Toca essa parada que eu sou funk da Baixada Bala Pesadão, pesadão É mó chave esses moleque É o DJ Balacá, é o DJ Balacá Ligando a comporta, pique bomba DJ Balacá, merda e lesão 2030, que nóis é avançado, meu parceiro Quando tô com uma peça na mão A adrenalina vem no coração Tô presente no bagulho que falou que eu não tava se engano Quando tô com uma peça na mão A adrenalina vem no coração O calipatino é só pedido na mosca A viela chegar É a todos verdadeiros Eu peço liberdade já A equipe é disciplina Chapa quente e boladão Representando o fundão E todos irmão Vai por menor bolar Tão, 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 tão É tipo o Afeganistão É só sequenciar de barro E também de barro Então escrevo uma carta Salve pra todo mundo Minha mãe, meu pai E a quebrada tamo junto Mas, mas eu quero lembrar De quem nunca me esqueceu É o DJ Balacá O DJ Badacá O DJ Balacá O VOLTA aqui no acabo Catarina, Lemão, A Vila, São Jorge, Avila, dos Criador Se é babai, a vilinha, já ouviu T-L, T-L, um T-L, T-L, um É o Nike do momento E não existe mais outro algum Não para de sonhar menor Para produções, não feita, respeita Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo Revolhamos a mercadoria e o dinheiro do cacho e o estoque também vai O Luíra se deita no chão, não é brinquedo, não tô falando a verdade Vejo câmera em todos os cantos, então manda para cá filmagem Traz a porra da porra da porra da porra da porra Melhores músicas, movimento monstro Quero falar, quero, 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 quero falar de coisa diferente Quero cantar, quero, quero cantar no funk inconsciente Por isso me chamam de MC Solta a responsa do mic pra mim Que eu tô afim, que eu tô afim Nós vai fumar o tubo de, nós vai fumar o tubo de Tô bolador, bolador, tô bolador E o DJ pra lá também, boladão, boladão Treze, eu tenho que crescer do lado da maldade Não mudei o meu caminho, vi que meu pai é meu verdadeiro amigo Foi aí que eu entrevi O melhor do funk consciente está aqui Canal do Youtube, o Coringa, vida louca Ha 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 A CIDADE NO BRASIL